Música Nossa, já falando de trato a essa altura do campeonato? Pense no alívio, a Luana deve estar levinha, levinha, levinha Caramba, foi muito bem, muito bem mesmo, parabéns Cara, tu acertou bem, eu acho que eu, tá? O terceiro eu só acertei 4 e 2 pontos, porque tu é errado Memória pra mim é horrível, né? Eu troquei 2, ó, uma ordem assim Eu troquei, eu acertei 4, eu errei 4 Só que o meu coisa aí primeiro Toca teu chino Minha coisa não fala nada Be campeã Alá Eu estou orgulhosa de mim. Estou orgulhosa de mim. Provamos, provamos. Foi bom! Tinha que montar uns cubos. Não é que me enganou. Eles não eram 15 cada um, só que era de memória. Tinha que escolher, sei lá, quatro cubos. Um cada um. Aí quem apertava primeiro, negava. Quem apertava primeiro, ganhava dois pontos, quem apertava o segundo, ganhava dois pontos. É isso, pessoal! Está quase tudo pronto para abrir a votação. Só falta aparecer mais uma vez lá na sede para oficializar esse momento. Direção, vamos lá. Aí aparecia o Leia. A Maia é um preto azul. Não faz. Olha aí, turma! Bom, mais uma vez, parabéns, Luana. Que momento, hein? Vanessa, deu nome também por dois pontinhos. Foi muito bem na prova. Obrigada! Florinha, parabéns para você também. Você tentou, gata. Você tentou. É claro, com certeza. A gente morre tirando sempre, Andri. É isso. Quero avisar vocês que nós estamos entre os assuntos mais comentados do Twitter. E bora passar esse chapéu que a gente quer ver essa cerimônia, Sacha. Vai! Agora eu devolvo! Está me devolvendo! Aí ele limpou, tá? Ele limpou. Está com um cheiro de bosta, um pouquinho de bosta de vaca, mas tudo bem. Parabéns! É isso! E as meninas ainda se deram bem, ganharam 15 mil cada uma. Amanhã a Luana ganhou 15 mil e a Luana também ganhou 15 mil.